ex, presta atenção lá, senta, senta ex, sentou, deita e rola, isso amor, de novo, deita, isso, ex vim, vim, ex, pra cá, senta, não, senta, deita e rola, isso, ex, senta, sentou, deitou, rolou, isso, ex, senta, 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 deita e rola, aí amor, senta, deita, deita e rola, aí amor,